Quando eu afirmo que a atividade policial é complexa, muitas pessoas ainda duvidam. Em alguns casos, o policial tem que ser um parteiro, um médico, um advogado e muitas vezes até um juiz. Sem contar a parte psicológica que o policial tem que ter para poder engolir certas coisas de indivíduos que já estiveram presos. Vamos! Deixa eu desliga a moto aí. Deixa eu passar aqui. Eu fui para a delegacia, já sou. Já sou. Qual foi o seu nome? Caiu. Você foi para a delegacia por quê, cara? Fala pra mim. Fala curto. Por quê? Curto! Curto do quê? De residência? Eu fui para a delegacia. Eu fui para a delegacia. Eu fui para a delegacia. Como que foi? Explica para mim como foi. Eu fui para a delegacia. Fala aí para mim como foi. Eu fui para a delegacia. Eu fui para a delegacia. Eu fui para a delegacia. Da loja? No balcão da TV. No balcão mesmo. Aí você já ficou por lá mesmo, preso? Trazinha seus bolsos aí para mim. Você está perdido aqui, meu? Não, eu moro aqui. Você mora onde? Aqui na rua. Que rua você mora? Qual é? Aqui na travessa do Toma Estouro Sampaio Penteado. Tem mais alguma coisa aí que funciona? Não, não. Nada? Coloca a mão para trás. Sabe quantos anos? Dezesseis. Dezesseis? Você está trabalhando com o quê? Ei? Não trabalha com o quê? Não trabalha com o quê? Não trabalha com o quê? Como é que você comprou essa moto aí? Por que que você pegou a moto, Caixão? Eu ia lavar agora lá na garagem. Presta atenção. Olha para mim. Por enquanto, eu estou trocando ideias de boa com você. Beleza? Não fique achando que é porque sua mãe e seu pai estão aqui que a gente vai passar um pano para você. Está entendendo? Se a gente quiser atrasar você, a gente vai conseguir atrasar. Então você conversa direito comigo, beleza? Olha para a minha cara para falar aqui e fala direito. Você entendeu, mano? Sim. Se eu tiver que repetir isso aí, vai ficar pequeno para você e para os seus parentes. Quantos BO você tem assinado? Dois. Dois BO, quais são? Dois furtos. Dois furtos do quê, truta? Desenrola, é rápido, senhor? Um furtos de um celular e outro furtos de um tablet. Entendi, foi dois BO separados. É, um BO foi... Você chegou a ficar preso nisso aí ou não? Não, senhor. Que nem dois BO. Foi na delegacia eu fiz. Tá bom, beleza. Você pegou essa moto aí de quem? Peguei da minha missão. A sua mãe, ela te emprestou essa moto aí, truta? Não, peguei para lavar. Entende? Tem tatuagem no corpo? Não, não. Tomou tiro, tacada já? Cadê seus documentos? Tem. Segura aí na mão para nós. Está aí que você que fez, senhor. Não tem dificuldade, não é isso? Você vai responder o processo criminal, Ronaldo? Sim, senhor. Segura aí, sua carteira. O que você respondeu, Ronaldo? Tráfico, senhor. Tráfico de droga? Isso, senhor. Você foi preso aonde? Fui preso aqui na margem direto, senhor. Você foi preso aqui na margem direto, senhor? Você foi preso aqui na margem direto, senhor? Isso, senhor. No tráfico? Foi. Tá, beleza. No tráfico de droga você foi preso? Eu preso com... Não é regra, senhor. Fui com tráfico. Tampava na sacola? Não, não. Não? Eu cheguei através da campana, assim. Já tampou na campana? Exato. Você foi preso aqui e foi na campana? O documento da moto está onde? Tá, senhor. Tá, senhor. Eu tenho que fazer o documento, tenho que estar 800 de pouco de documento. 203-45 em um. Tô um... Vem ver. Ah... E aí? É aí? Tô um. Tô um. Tô um. Tô um. Tô um. Tô um. Tô. Um. Tô um. Tô? Diretor e guia Júnior